Os agentes públicos estão isentos de serem responsabilizados nas esferas cível e administrativa por ações e omissões em atos relacionados direta ou indiretamente com a pandemia do novo coronavírus. É o que prevê a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro e já publicada no Diário Oficial da União. O artigo 1º diz que os agentes só poderão ser responsabilizados por decisões tomadas se agirem com dolo ou erro grosseiro. O texto diz ainda que deverá ser levado em conta, para constatar o erro grosseiro, o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para o enfrentamento da pandemia, bem como os obstáculos e as dificuldades reais, a complexidade da matéria e das atribuições exercidas e as circunstâncias práticas que houver imposta, limitada ou condicionada à ação ou omissão do agente. Para esse advogado, a medida precisa ser vista com cautela sobre a real eficácia que ela pode trazer. Ao contrário de enfrentar a pandemia, qualificando a tomada de decisões do gestor, ele o faz dando uma flexibilidade maior para que o gestor realize contratos públicos sem que tenha a ocurácia necessária. Isso poderá impactar na eficiência desse enfrentamento, tanto nos termos da assistência à saúde, como também no enfrentamento às questões econômicas. Ao sair do Palácio da Alvorada pela manhã, o presidente não quis comentar o assunto, mas aproveitou para defender o isolamento vertical e a reabertura mais ampla do comércio. Essa história de lockdown, vamos fechar tudo, não é esse o caminho. Esse é o caminho do fracasso, quebrar o Brasil. Governador, prefeito, que porventura entrou nessa onda lá atrás, faça como já fiz alguma vez na minha vida, se desculpa e faz a coisa certa. Nós temos que ter coragem de enfrentar o vírus. Está morrendo o jeito que está, lamento, lamento, lamento. Bolsonaro adotou um tom mais conciliador ao dizer que está aberto ao diálogo com governadores e prefeitos que pensam diferente dele. Então, pessoal, o apelo que eu faço aos governadores, reveja essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar a vida, vamos, mas dessa forma o preço lá na frente serão centenas de mais de vidas que vão perder. Porque é dessas medidas absurdas de fechar tudo.